O que é a juventude? Porque velhice não significa nada E a juventude volta sempre outra vez Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda Amanhã dele será, dele será, dele será A menos que o coração, que o coração sustente A juventude que nunca morrerá E você é tão jovem quanto sente Pode apostar, é jovem pra valer E velho é, quem perde a pureza E também é, quem deixa de aprender E você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda Amanhã dele será, dele será, dele será A menos que o coração, que o coração sustente A juventude que nunca morrerá Não diga não, a vida que te espera Pra festejar, alegria de viver Pra agradecer, a luz do seu caminho E você vai, tudo isso entender Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda Amanhã dele será, dele será, dele será A menos que o coração, que o coração sustente A juventude que nunca morrerá Olha, 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 turma O doutor Chapatim É o velho mais jovem que eu conheço Eu não sou velho, que o senhor sou uma pessoa de vida E doutor Chapatim, quantos anos o senhor tem, hein? Eu, todos, mas é jovem ainda Jovem ainda, jovem ainda Jovem ainda, amanhã Véve será, velho será, velho será A menos que o coração, que o coração sustente A juventude que nunca morrerá Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda Amanhã dele será, velho será, velho será A menos que o coração, que o coração sustente A juventude que nunca morrerá